Agora eu quero as imagens de hoje de manhã lá em Juiz de Fora. Olha aí ó, bairro São Bernardo. Olha a polícia fortemente armada na rua e se movimentando. Você vê um policial ali, tem um rapaz na janela lá em cima, tem outro policial ali embaixo, você vai ver num outro ângulo de imagem que há sim policiais armados em posição de tiro, policiais com armas longas. Se não aparecer agora, essa imagem aparece durante a reportagem. Mas muita tensão hoje de manhã lá no São Bernardo. Por quê? Olha o cara saindo preso aí ó, por quê? A informação é de que esse homem aí ó, que sai algemado e preso, inclusive deixa o áudio ó, olha ele querendo crescer pra cima da polícia. Deixa o áudio. Olha a galera vibrando com a prisão do cara. Eu tô gostando de mostrar isso né, a vibração das pessoas quando alguém é preso. Bom, esse homem aí, pelo que foi passado pra polícia, ele tinha quebrado a casa toda e ameaçado de agredir a própria mãe que tem 74 anos. As mesmas testemunhas que contaram esses detalhes pra polícia, também relataram que esse homem em outra ocasião, em outras ocasiões aliás, já tinha agredido essa senhora sim. É um cara super trabalheira e que agora, eu acho que pode dar uma sossegada. Se não sossegar na cadeia, pelo menos que o susto tenha sido válido, porque ele foi preso e essa mãe contou tudo pra polícia. O Maicon Adão vai trazer os detalhes do caso. Põe no Cidade. As imagens foram feitas na rua Cesário Alvim, no bairro São Bernardo, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Elas mostram os policiais em negociação com um homem que está dentro deste apartamento. A informação repassada é que ele teria agredido a própria mãe e não a deixava entrar no imóvel. Após alguns instantes, o rapaz sai algemado na companhia dos militares. A população comemora o desfecho do caso e aplaude o trabalho da PM. O suspeito tenta reagir, mas é contido pela equipe. As pessoas ficam revoltadas. Olha o Valentão lá, olha lá. Olha aí! Opa! Olha o Valentão! Ele então é levado até a viatura. A mãe do homem, uma idosa de 74 anos, disse para a polícia que desde as duas da madrugada, o filho ficou agressivo, a ameaçou e começou a quebrar os móveis. Contou ainda que ele jogou alguns objetos nela e a colocou para fora do apartamento. E por conta disso, teve que dormir na escada que dá acesso ao imóvel. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher disse ainda que pela manhã tentou voltar para casa, mas foi impedida pelo filho. A idosa contou que toma remédio controlado e, mesmo assim, o rapaz não a deixou entrar e começou a quebradeira novamente. Diante disso, ela resolveu chamar a polícia. Ainda em contato com os policiais, ela disse que sofre violência psicológica diariamente do filho e já houve ocorrências anteriores de violência doméstica, onde ele chegou a ficar preso. Um vizinho contou que o homem é bastante agressivo com a mãe e todos sempre ouvem as brigas e quebradeiras, mas não podem fazer nada, já que a vítima tem muito medo do filho e sofre calada. A testemunha disse ainda que o rapaz começou uma discussão com a mãe por causa de uma conta de luz e que certamente quebrou a casa toda para descontar a raiva e não agredir a idosa. De acordo com o registro policial, um dos PMs relatou que, ao chegar no local, o suspeito não quis conversa e ameaçou os policiais, dizendo que não tinha medo dos militares e que, se eles entrassem no apartamento, iria resolver na força. Após uma intensa negociação, o suspeito de 36 anos se entregou. Ele o foi detido e levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. O homem deve responder pelo crime de ameaça. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais informou que o rapaz ainda não deu entrada em nenhuma unidade prisional, mas que já teve duas passagens pelo sistema entre 2022 e 2023. Então, não é a primeira vez que ele vai preso. Já está com couro grosso. E é sem vergonha por causa disso, então. Já foi preso e continua agindo da mesma maneira dentro de casa. Mas esse rapaz é o quê? É droga? É o que ele usa? É bebida? É droga? Porque, pelo jeito, não faz nada da vida. Fica em casa o dia inteiro dando trabalho para a mãe. O cara quer crescer para cima de policial. Olha a ousadia do cidadão também, né? Olha o descontrole total. Então, pelo jeito, é um trabalheira nato. Mora com a mãe até hoje, nessa idade, pelo visto, como eu disse, não faz nada e ainda quer quebrar a casa, quer se sentir no direito de extorquir a mãe, de ameaçar, de fazer o que quiser dentro de casa. Isso aí é um tranqueira de marca maior. Não é possível que vão colocar na rua. Mas sabe por que eu acho que vão? Sabe por quê? Porque, infelizmente, nós sabemos como é que funciona o coração de uma mãe. E muitas das vezes, ela vai preferir sofrer calada dentro de casa, aguentar esse brutamontes a ameaçando, a agredindo, quebrando a casa toda, do que ver ele numa cadeia. Então, a chance dessa mãe retirar a queixa na polícia, chegar lá e falar que não vai tocar adiante a denúncia de violência contra ele, é muito grande. É muito grande. A gente pede, a gente faz a nossa parte, tenta dar um conselho pra ela, pras mães, né? Não façam isso. Inclusive, eu falo isso agora pra essa senhora. Deixa. A senhora fez a sua parte. A senhora criou, eu tenho certeza, da melhor maneira possível. Tentou dar a melhor educação possível pro seu filho. Se ele transformou, se transformou nisso aí, aparentemente a senhora não tem culpa nenhuma de nada. Então, ele fez as escolhas dele. Deixa ele agora pagar. Não retira a queixa, não. Solicita medida protetiva, dá andamento, coloca esse cara pra dar um jeito na vida dele. Porque se não retirar a queixa, ele vai permanecer preso, ele vai dar paz pra senhora. A senhora vai poder fazer seu tratamento de saúde tranquilamente. E aí, com uma medida protetiva, se ele for solto, ele vai ter que caçar um lugar pra ficar. Ele não quer morar sozinho, não tá brigando com a mãe por causa de conta de luz. Então, vai procurar o próprio sustento, vai procurar um lugar pra se manter sozinho e dar paz pra essa senhora. Então, o conselho a gente dá. Resta saber se essa mãe vai agir dessa forma. Eu espero que sim, porque lugar de covarde desse tipo é atrás das grades. Resta admitted a最 iniciais deятиura 되게 maior dan지�osa. Música measured Acontece Tamp ust Música Tchau.